E aí, Fih, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, no vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí no título, a gente vai estar indo num lugar abandonado Que vai ser a primeira vez que eu tô indo num lugar abandonado de carro, mano, é? Hoje vai estar indo comigo as minhas primas, a Carla e a Bruna e o meu primo João Vitor E vamos ver quem mais vai querer ir Mas é isso, mano, então vamos partir sem enrolação Porque é um lugar abandonado bem distante e agora já é 9h35, mano, e a gente vai chegar lá muito atrasado Mas é isso, então, mano, partiu, fui! Então agora a gente já tá indo, já saímos da gorracharia Tá aqui, ó, a primeira Alohane A Bruna aqui tá no piloto A Carla aqui também, que vai dar a gente E aí, galera, beleza? E agora a gente vai passar ali pra buscar o João Vitor, que ele tá aqui em cima esperando É, e vai partir pro lugar, né? Você vai deixar a Alohane dirigir, Bruna? Vocês têm seguros de vida aí? Eu não tenho Tudo errado Ele falou que vai estar lá no Demar, quer ver que ele tá lá na frente do Demar mesmo? Ah não, é ele ali, ó Ah, é ele ali, sentadinho ali, ó Tá de calça, de tênis Não, não vai trabalhar Ah, é ele ali, gatinho Oi, gatinho Quer carona, gatinho? Vai, João, senta aqui no colinho Não, mas você não quer pensar na minha bota nova, não, né? Se tiver rio pra lá, já tô levando duas barras de pescado Descansou de esperar, João? Cansou de esperar, né? Dei das nove lá, ó E eu que acordei, eu que acordei sete horas hoje, pra ir, ansioso O Lucas mandou mensagem de mim, oito e vinte e cinco, já tô pronto Não Dormi pronto Sai, tô falando ansioso Eu dormi pronto hoje Eu coloquei pra despertar Joguei Free Fire Faltou quinze pontos pra pegar mestre Aí o Lucas me manda mensagem Eu já tô acordando já Aí eu já me troquei Fiz comida, comi Desci nove horas lá, até agora, né? Com um bocote O menino fez até a comida, rapaz Mas é isso então, mano No meio do caminho, se aconteceu algum imprevisto Eu vou mostrar pra vocês E partiu pro lugar abandonado Né, João? Partiu 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 aqui no improvisor Partiu Partiu, Bruno? Partiu Partiu lá Partiu Fui Que desgraça Misericórdia Então, mano, acabamos de chegar aqui na primeira casinha de hoje Que tá bem aqui, ó Vou mostrar certinho agora A casinha tá bem aqui, ó Deixa eu ver se dá choque isso aqui Não Não deu choque, não Nem esse Nenhum deu choque Jão, só pular agora Ali, a primeira casinha ali Pula aí e pega a minha bolsa pra mim É, lógico Então, bora Vamos embora na primeira casa aqui, ó Cuidado aí buraco aí Ter bicho Tem que pisar em cima de uma cova Então, chegamos aqui, ó Na primeira casinha E, ó Bem abandonadão mesmo, hein Vocês querem pegar a lanterna? Deixa eu ver como é que tá Tá afundando o chão Tá afundando o chão Ah, aqui dá pra mostrar o cegado Acho que nem precisa de lanterna Claro Vamos entrar? Não Entramos pelos fundos da casa Entramos pela cozinha Vá, pô A caixa d'água A casa nem funciona Olha lá Cara Pera aí, pera aí Não é cobra, não? É cobra Você é louco? Segura aqui, Jão Deixa eu pôr a lanterna Caixa, vai nessa Mano, não E mal chegou na casa Já aconteceu os bagulhos estranhos Ai, o morcegão passou voando Olha o marimondo ali, Jão Olha esse quarto Com sofá só Vá, pô Aqui é a sala Aqui tem um brinquedo aqui, ó Bem Fez de criança Vamos sair aqui na varandinha primeiro Depois a gente vai nos quartos Aqui Caixa, mas não bom E tem mesmo Nossa, olha o tamanho daquele Vamos ali nos quartos É Aqui a caixa d'água Começa a fazer barulho Tem uma laje bem aqui, ó Não dá pra ver Nossa vida Eita Olha o tamanho disso Nossa Esse bagulho tá estranho Mano Esse bagulho tá estranho Aqui Não dá pra ver Mas eu vou mostrar Tem um negócio respirando Tem um negócio respirando aqui Aqui, tem um interruptor Tem um negócio respirando aqui Olha esse bagulho Não tá vindo da caixa Mano Tem algum bicho ali, ó Tem um bicho aí, cuzão Eu quero entrar aqui, ó Tá vindo do barulho Tá vindo do barulho Aqui, aqui Aqui, aqui Voa um bicho aqui, ó Voa um bicho aqui, ó Voa um bicho aqui, ó Ô, tem um poço aqui, ó Voa um bichão aqui, ó Saiu daqui, ó Ó lá, voa Ó, é corujona Será que era coruja? Acho que era coruja mesmo Acho que era Vamos tentar entrar agora pra não ver Eu não vejo se é Porque não era coruja É, eu acredito que era coruja Tomara que seja só coruja Também não Mas vai saber Ela tá com um fiote ali, né Vai Às vezes é aquele que voa Foi o macho Liga as lanternas É Não tem nada, ó Aqui, banheiro Vamos entrar aqui? Vamos Parou, mano Era coruja Não, não parou não Não consigo mostrar Será que tem um deles Escolhendo aí Só não se você tá vazio, ó Ah, não subo Não dá pra você subir no sofá Tenta subir no sofá e ergue a câmera Tenta subir no sofá e ergue a câmera O que que é? Parou? Ergue a câmera aí, Carlos Deixa eu mostrar pra lá Segura aqui, eu vou subir na janela, vê Segura aqui Sobe nisso aqui, ó Saiu que eu vou subir Ali o bagulho que tem ainda Gente, tem um lixo ali esquisito É mesmo? Tem, parece uma mini vaca Olha lá Ah, é a coruja É a escurudinha? Deixa eu ver, Carlos Ai, que belezinha Aqui, deixa eu tentar mostrar Olha lá Tá pegando o zoom Ali É, pelo menos a gente viu que não é nada demais É, pelo menos a gente descobriu que agora era só Eles tão assustados Vamos passar daqui Vai com a mãe volta Ela ataca nós Pelo menos não é assombração É, agora já tão mais Mais aliviada Mas então, mano Passamos pra igreja aí na primeira casa já Mas agora a gente vai partir pra segunda casa daqui a pouco Só vamos tomar uma água primeiro E é isso Engraçado é que eu trouxe o facão Pra não ir cortar a mata E onde ele ficou Já fica na mão já Falar pra você Gente, mas era pra somar a pregueira Achei que era meia Achei que era assombração Eu achei que era assombração Nossa, parece uma mini vaca A Carla olha e ele só fala Nossa, aqui, Lucas Parece uma mini vaca Mas é isso aí, mano Então, até daqui a pouco Na hora que a gente chegar Na próxima casinha Então, mano Já chegamos aqui Na segunda casinha de hoje Que, meu amigo O negócio aqui também Tá meio frenético hoje Agora vai ir todo mundo Porque dá pra entrar Todo mundo nessa casa E olha Aqui já tá a casinha Primeiro bichinho que eu vi, ó Bem de começo Ele já tá indo pros caminhos contrários Tá descidando lá embaixo Lá Ixi, ó Toda janela tá aberta Tá com medo, João? Nem um pouco Ah, o João Vitor é bem macho Olha a Carla explorando com a macarrinha Bem macho Aqui, ó Achei a porta Tem uma floresta Tem uma floresta Tô meio louca aqui, ó Quem vai ser o primeiro A explorar? A Carla, né? Porque Aranhinha Eu sou homem Sou homem Ixi, tem uma corda pendurada ali, ó Olha lá, ó Corde de enforcamento Tem uma corda mesmo, amor Tô fora Vamos lá Quem vai ser o primeiro? Não, ela Olha a aranha Ela pegou uma aranha Misericorte É melhor acendado que você ficar aí fora Não, eu vou ficar aqui mesmo Então vamos embora Não, só na E3 mesmo Aí, tem uma corda aqui 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 já tem um banheiro Ó, tem um forro aqui, ó Ó, o forro tá aberto, hein? Olha lá Olha, tem uma lâmpada Será que acende alguma coisa? Puxa, eu tentei acender Não acende, não Olha aqui essa corda Por que será que tem? Aí, que loucura É, sei lá Parece que ela tá traçando Em volta do forro É, ó Aqui tem a pia Ó, Bruno Aqui é cheio de lâmpada Tem lâmpada aqui dentro Já pega, não é pra nós tocar Não é pra nós tocar Enxada Vamos pegar pra cá? Ai, 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 ai Eita misericórdia Eita porra Eita Sai Sai, cachorro Sai, cachorro Ah, vai cagar, João Lito Anda abaixo, cara Nossa, tem mais dois cômodos pra cá Mano, aqui a porta de entrada Será que abre? Ô, tem chave Aqui Aqui Não, tá Tá emperrado Não Por quê? Olha esse mursico Aqui Tem um quarto Tem um negócio Oi Que susto, João Vítor. Tem, eu parti lá no fundo. Tem, ó. Tem um quarto aqui também, ó. É banheiro, cara. Ah, tem um jovem. Aí, aí. Mercego. Quanto misericórdia. Aí. Pela da mãe, passando na minha cara. Ah, tu tem junto aqui, Lúcia. Aí, aí. Tu tem junto. Cadê? Aqui, ó. Nossa, é mesmo, olha esse bicho. Olha lá. Aí, fila da mãe. Eu vou ver esse banheiro aqui, ó. Nossa, aí que quanto. Misericórdia, vamos passar daqui. Olha ele quanto, olha ele, olha ele. Olha lá. Nossa. Tá vendo, Ricardo? Eu vou. Não, vou colocar xingando na gacha. Vai lá, João. Você no banheiro? Eu não vou, pode ir só ver. Nossa, aqui tem mar. Olha, Luiz, tá cagando. Vamos lá ver o que é isso? Nossa. Nossa, tá uma coméia de morcega. Ali, Luca. Oh, cada lugar que nós vamos, é uns bichos diferentes. Morcego, coruja. Luca. Marimbondo. E as duas lá, falou que ia explorar? Tá lá no carro já. As duas, só pra passear. É, só pra passear. Uma pra dirigir, outra pra andar junto. Pra comer, né? E quer dividir também. Agora eu tenho que pegar certinho no mapa pra nós continuar pra próxima casa. Então, mano, agora eu vou puxar aqui certinho no mapa. Gente, hoje eu quero dar sorte pro meu primo, hein? Hoje eu quero ver um fantasma. Hoje eu quero ver o meu... E eu não quero ver o meu fantasma. Ah, nós já quase vi um fantasma na primeira casa. É, achamos o cara fantasma. Era o currinho. Era uma minivaca. Era uma minivaca. Uma minivaca em cima do celular. Tá doido, hein? Tudo errado. Chegamos aqui no lugar, cheio de tomate. Relâmpago Marquinhos. Foi gravado aí. Ó, relâmpago Marquinhos. É aqui que ele vira pra direita pra ir pra esquerda, né? Aham. Mas aqui, mano, que igrejinha louca. Olha o cheiro de... De chofre. Ali, mano. Será que ela pode vir aqui? Olha aqui. Ih, tem um sítio ali. Tem uns cachorros. Vambora aqui. Falei pra vocês que eu já vim aqui, mas tinha uma casa. Nossa, olha o tamanho do Hot Bar. Ih, que porra. O Hot Bar já fosse um picado. Oi, caralho. Olha aqui o tamanho dos cachorros. Aí, Bruno, abriu o meu. Sai, cachorro. E aí, mas... Vamos ali na frente e a gente pede. Se tiver alguém ali, a gente pede. Não, mas só passa de frente com o carro aqui e a gente já filma aí mesmo. É, você dá a meia rocha, mas derrou o caminho. Meu Deus, querido. Mano. Ô, Lucas, sai aí. Ih, não tem nada. Olha lá, tem um sátuo lá. Pode ir. Olha aqui, mano. Sinistro, hein? Tem um santo lá dentro. Tô fora. Pode ir, Bruno. Ah, é, mas agora vamos continuar partindo aqui, porque não errou o caminho. Brinks. Vai embora. Então, mano, passando aqui no final do vídeo pra dizer que eu dividi o vídeo em três partes e essa foi a primeira parte. As outras duas partes vai sair aqui no decorrer da semana e é isso, né? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Desce aí, deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E fica de hoje nos próximos vídeos, mano. É isso, tamo junto. Até a próxima. Eu fui. E aqui, mano, é a capela que eu queria filmar. E olha aqui, meu amigo. Ó. Eu acho que é coisa de pessoa que morreu, não é? Você vai entrar? Você vai entrar, Lu? Eu quero ver. Olha essa casa aqui. Olha isso. Eu acho que é isso.